ROOOM! AÇA CEMBOL! Buenos dias, amiguelas! Alvorada, presidente! A cor da galera amada! Fui! Todo mundo pra fora da cama, porque atenção, saiu a manchete do dia, hein? As manchetes! Opa, mais de uma. Sim, são três manchetes aqui que eu peguei no jornal Coisa. No jornal Coisa. Primeira manchete. sensacionalista. Maior medo do brasileiro é acontecer outro apagão na hora da prisão do Bolsonaro. Despesquisa. Seria de uma crueldade, né? É, sim, na hora da algema. A gente mantém o radinho de pilha em casa, porque a gente vai continuar no ar, tá? Então, ministro de Minas e Energia, fique atento, hein? Vamos lá. Cuida direitinho aí das nossas redes de transmissão. O nosso ouvinte, Rembodinho, como é que é? Rembodinho. Ele ouviu dizer que a Carla Zambelli se internou com um problema no intestino Delgati. É verdade, faz cinco dias que ela tá... Ela diz que tá com diverticulite. Tá, diverticulite. Divergiculite, né, no caso. É, na realidade, acho que é só culite. É culite no ponto. Mas não... Que bolsonarista é assim, né? Dá uma... Dá uma errada aí, deu ruim, eles correm e se internam, né? É, impressionante, né, cara? É, agora eu acho que a Carla Zambelli se internou com um problema de culite no ponto. Os caras médicos do Sírio-Libanês ouvem a bande de news aqui e já ficam preocupados, né? Convoca a equipe aí. Simão, segunda manchete do dia. Terceira, né? Ah, é terceira. Convocação de Xandão para Papuda tem Mauro Cid, o Ossef e a Estrela Bolsonaro. E os carcereiros abandonam os relógios. Guarda, guarda, guarda. Sabe aquele que passa quentinha que tem o relógio? Não sei. Aí o Bolsonaro manda o Mauro Cid roubar o relógio do carcereiro e vender para o outro carcereiro. Aí o Ossef vai lá e recompra. Recompra, recompra. Bom, agora eu entendi por que o Bolsonaro recomendou para o STF o Cássio. Ah, meu Deus! Eu não quero saber de Rolex. Não, eu quero o Cássio. Bota o Cássio. Boa. Ai, meu Deus. E o marketing dele é muito engraçado. Ele acha que ainda cola. Ele dá entrevista num boteco tomando um pingado. É, é. Exato. Com um pedacinho de pão no lábio, né? É, fala de boca cheia. Um homem sem prão, né? É, ele acha que ainda comove. É. Simão, e essa música do Inelegível? O nosso ouvinte que ele deu, o Antônio, ele mandou uma musiquinha do Inelegível. Olha lá. Só para a gente se divertir. Porque hoje é a segunda. Então tem que ter uma musiquinha aí, alegrinha. Entendi. Vamos ouvir? Vamos. Música do Inelegível. Música do Inelegível. Incomível. Inmoxável. Impecil. Insuportável. Nossa Senhora. Indecente. Imorrível. Terrivelmente. Inelegível. Incomível. Inmoxável. É uma marchinha, né? É. Insuportável. E não fala no nome de ninguém. Não. Música do Inelegível. Irmorrível. Terrivelmente. Inelegível. Não falou no nome de ninguém. Se a carapuça serviu. Um ruim aí. Que é encarcerado. É. Ô Simão, tem um ouvinte aqui dizendo que o Cid Vichos, o Cid, ele cometia tanto crime, ele não conseguia parar, que agora o nome dele é Cid Vichos. É o quê? É Cid Vichos. Cid Vichos. Viciado em Trambique. Ô Simão... É um punk, ele é mesmo. É um punk. Vamos encerrar com um predestinado? Temos, direto do Rio de Janeiro, o proctologista Rodrigo Regulins. Não. E na penumbra profunda do meu berçário... Meu filho, você vai te chamar Rodrigo Regulins. Porque puxou do pai. E para honrar o nome da família, vai curar o rego dos clientes. Ele é coloproctologista. Vai deixar todo mundo com o rego lindo. Regulinspo. Regulimpo. Asta quarta, presidente. Quarta, gente.